E a partir de segunda-feira o SEBRAE vai oferecer cursos para os microempreendedores individuais. A semana do MEI vai acontecer em todo o país e as inscrições são de graça. A semana do microempreendedor individual promovida pelo SEBRAE vai ser realizada em todo o país. E no estado de Goiás quase 70 municípios devem participar da programação. Uma pesquisa feita pelo SEBRAE mostra que de janeiro a março deste ano, 80% das empresas abertas foram de microempreendedores individuais. Segundo essa mesma pesquisa, uma das principais preocupações do novo empresário é aprender mais sobre controle financeiro. As questões financeiras ainda geram muitas dúvidas ao empreendedor. E como a gente faz também nacionalmente a semana de crédito, nós resolvemos esse ano juntar as duas e levar entre as informações que nós vamos levar para o microempreendedor, informações não só sobre gestão financeira, mas também sobre crédito, com vários parceiros que estão nessa conosco. Quem quiser se informar sobre a programação ou se inscrever, basta acessar o site www.sebraego.com.br, selecionar a cidade e consultar os eventos disponíveis ou entrar em contato pelo telefone 0800 570 0800. As inscrições são gratuitas, mas limitadas. Sim, não só o microempreendedor individual formalizado, mas também quem deseja abrir o seu negócio e se formalizar, pode procurar o SEBRAE. As inscrições já estão abertas no nosso portal, principalmente para as ações que são de cursos e oficinas, a orientação é que se faça a inscrição antecipada, tanto por meio do portal como pelo 0800 do SEBRAE.